Mas, então, a mulher, quando transa com vários caras, se desvaloriza. E o homem, quando ele transa com vários caras? A daí ele é homossexual, né? Bissexual. Ok. Eu queria te perguntar, por que você acha que as mulheres não precisam do feminismo? Porque o feminismo, efetivamente, nunca conquistou nada. Não mesmo? Você vota? Voto. Então, foi um movimento feminista. É, quem? E você se considera feminista? Por quê? É o que eu acredito que é uma coisa que, primeiro, a gente já teve que lutar muito para ter o que a gente já tem agora. E ainda tem muita coisa pela frente que a gente precisa batalhar por, para conseguir o movimento sufragista, por exemplo. Sabe, na verdade, quem concedeu o direito ao voto para as mulheres foi um conservador baiano chamado Cesar Zama, né? Ali em 1932, no governo de Getúlio Vargas. Só que o fato é que não só esse parlamentar, como outros parlamentares liberais clássicos, né? Que se consideravam liberais clássicos, desde o final do século XX estavam ali lutando pelo direito do voto das mulheres. Não porque eles estivessem defendendo alguma causa feminina, mas porque eles defendiam as liberdades individuais. Então, na verdade, foi um presente que os homens liberais clássicos concederam à mulher. E até a gente tem relatos, a gente tem, na verdade, historicamente, a gente sabe que o máximo de mulheres que já foi numa manifestação sufragista no Brasil foi, tipo, coisa de 100 mulheres. E aí você acha que isso foi um movimento significativo, né? Eu acredito que o movimento feminista, eu não posso dizer com certeza sobre esses fatos porque eu não tenho estudo, eu não conheço detalhes. Então, também não vou argumentar uma coisa que eu não conheço direito. Mas eu acredito que o movimento feminista é um movimento dos dois gêneros. O machismo é algo que não danifica só a gente, mas, por exemplo, eu vejo com os homens, com o meu irmão, assim, a dificuldade de não poder chorar, de ter que ter essas características socioculturais, sabe? Do homem, de sentir essa pressão de ser ou provedor, ou de ter sorte. Você acha que o feminismo beneficia os homens também? Com certeza, absoluta. Você já foi vítima de assédio? Já. Já? O que é assédio? É um assobio na rua? Não, um assédio é, por exemplo, um professor, no meio de uma prova, entrar, perguntar qual é a nota que você precisa e ficar passando a mão na sua perna. Olha, eu já tive muito homem dando em cima de mim, tanto no colégio, no colégio posso dizer que até não, né? É que, assim, faz tempo que eu não tô no colégio. Mas, no ambiente de trabalho, né? Eu já passei por cinco profissões diferentes, eu já tive bastante assédio, né? Pra mim, é de só dar em cima. Eu já tive bastante dessas situações, assim, não de... O que é de dar em cima é diferente, né? Então, mas o que que limita isso? A assédio é quando existe uma diferença de poder, quando essa pessoa tem um poder sobre você, ele tá numa posição hierárquica superior. Ah, sim, sim, já aconteceu. Então, é uma questão de você se impor, né? Eu, nas vezes que eu passei por isso, eu falo assim, não, obrigada, tchau. Como é que um aluno se impõe sobre um professor que tem o poder de te reprovar? Isso eu tô te contando porque é uma coisa que aconteceu comigo. O que o feminismo tem a ver com isso? O feminismo, ele defende que as mulheres tenham direitos iguais aos homens e um desses direitos é de não ser assediada. Você... Você acha que alguém tem o direito de ser assediada? Eu já não trabalho com nada, eu sou uma dona de casa, cuido da minha filha. Mas eu já trabalhei em cinco áreas diferentes. Mas você trabalha, você cuida da sua filha, isso não é um trabalho? Isso é uma predisposição biológica, nossa, o que eu acho maravilhoso, eu adoro cuidar da minha filha. Nossa, então deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu não tenho essa predisposição biológica. Não tem nada de errado com você, hoje as mulheres podem se dar ao... elas podem decidir fazer o que elas querem, não podem? Ah, eu espero que sim, né? Existem críticas, né? Existem coisas que... Que tipo de crítica? Ah, tipo de crítica dizendo, eu já ouvi isso, a sua vida não vale nada, a vida da mulher só vale quando ela é mãe. Você é egoísta, isso é um desperdício das suas capacidades. Então o que é esperado de uma mulher na sociedade, o que é esperado de um homem? O que é o padrão de uma mulher para a sociedade, que é um padrão para o homem? E os dois sofrem com isso. Eu acho que a mulher muitas vezes puxa mais, porque a gente está num papel que a gente acaba sendo... Tendo menos opções ou mais dificuldade para lutar contra. Mas o que exatamente você acha que é uma dificuldade? E assim, de novo, o ponto é, de que forma você acha que o movimento feminista ajuda as mulheres a conquistar o que elas querem? Você acha que fazendo manifestações na rua de algumas mulheres, você acha que isso pressiona os homens? Eu acho que não só os homens, eu acho que é um movimento total. Você vê o machismo vindo tanto de homens quanto de mulheres. Eu percebi isso muito na minha vida pessoal. Por exemplo, a minha mãe era uma pessoa contra o feminismo e tudo. E com o tempo que ela foi vendo esse movimento em propagandas, na rua, e como um todo, ela começou a abrir a cabeça e pensar Putz, cara, está tendo esse bando de gente fazendo isso. Por que será? Deixa eu dar uma explorada. Tem essa questão de visibilidade, tem uma questão de apoio, de mulheres passando por coisas parecidas, que se puxam de comunidade. Então, mas o que você... Passando pelo que, exatamente, você fala? Por exemplo, eu estava falando sobre isso com um cara de uma reunião ontem. Eu estou numa conversa, tipo, eu sou de oito pessoas, tem duas mulheres, eu e a outra. Eu sou interrompida pelos homens, tipo, toda hora. E aí eu falo uma coisa, ele pega outro, fala exatamente a mesma coisa e fala, é uma boa ideia. Aquela simbologia de colocar a mulher, criar, por exemplo, a loira burra, criar essa mulher de duas dimensões, criou uma coisa na psique masculina de desvalorizar a mulher. Mas você não acha que a mulher, a partir do momento que ela está expondo o corpo e se vulgarizando, é ela que está se desvalorizando? Eu acho que, assim, agora é uma vítima dessa cultura que começou 50 anos atrás. As pessoas não têm essa percepção, porque eles não têm esse conhecimento histórico. Então, mas a mulher, ela começou a preencher esses papéis porque ela quis se emancipar. Porque ela falou, eu vou trabalhar, eu sou mais eu, eu não sei o quê, pelo movimento feminista, através do movimento feminista. E ela começou a ocupar esses trabalhos. Mas aí você está me falando que o trabalho de uma mulher de auditório, uma dançarina, ele não é tão digno quanto um trabalho masculino qualquer? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que isso criou uma desvalorização cultural da figura feminina. Inclusive, esses valores que você está defendendo também foram jogados no lixo. O trabalho de cuidado, ele foi relegado como um trabalho que é inferior, que não tem que ser pago. Porque a cultura sempre foi imposta de que os líderes eram masculinos. A gente teve a primeira... A gente teve uma presidente, né, mulher, por dois mandatos no Brasil. Exato, e aí a gente viu... Você não acha isso que a gente está equânime nesse ponto? Não, foi super incrível a respeito disso, da gente ter uma mulher no governo que veio de esquerda, né, apesar de eu achar que o feminismo foge da ideia de direita ou esquerda, eu acho que isso é muito mais, tem muito mais a ver com a percepção de o feminismo colocar o feminino em xeque, que eu acho isso, enfim, acho que isso é outra parte do debate. Sim. Mas quando a gente colocou uma mulher no poder, as chacotas com essa mulher foram muito, muito, muito sexistas, né? Mas você não acha que é porque ela era burra? Não. Você acha que a Dilma era uma mulher inteligente? Sim, acredito sim que ela era inteligente. O problema é como que você governa com um congresso inteiro de homens contra você. Ou, por exemplo, eu não vi ninguém... Se um homem falasse em saudar a mandioca, por exemplo, ele não ia ser feito chacota dele, em estocar vento. Eu não vi até agora alguém colocar o Bolsonaro de perna aberta num tanque de gasolina. O feminismo é alguma... Vamos partir do pressuposto que você esteja certa, que eu não concordo, mas em que momento o feminismo ajudou a mulher a não ser vista dessa forma? O feminismo foi uma força de mulheres se organizando para tentar trazer de volta o poder pra gente. E aí a gente teve que fazer isso. Os homens já estavam tão acostumados... Mas como assim o poder de volta? O poder de sobrevivência. Você sabe como uma mulher vivia nos anos 50? Ela não podia trabalhar. Se ela fosse trabalhar, ela não podia nunca chegar... Ter meios de sobrevivência razoáveis. Na verdade, ela podia. Ela ia ficar com um subemprego ou uma homem, né? Porque quem tinha um emprego que garantia uma... Isso até hoje? Isso até hoje, então você está concordando com o movimento feminista. Que assim, que os homens estão com a maioria da riqueza, eles estão com os cargos que ganham mais. Porque as mulheres preferem cuidar da sua vida. As mulheres preferem casar, na maioria das vezes, ter filhos, se dedicar ao alar. Tem muitos que preferem. Então você está concordando que o movimento feminista está querendo enfiar a goela abaixo das mulheres que elas não querem esses papéis caseiros e nem da maternidade. Que elas querem a todo custo deter o poder político, econômico, quando na maioria das vezes não é verdade. Eu tenho a impressão que elas não necessariamente preferem. Eu acho que isso é cobrado delas, tanto pela sociedade... Mas quem cobra elas? Ah, você já viu, por exemplo, quando você tem um homem casado que está saindo na noite, alguém olhar para ele e perguntar mas com quem você deixou seus filhos? Com as mães isso acontece sempre. Porque sempre se pressupõe que é função da mãe cuidar dos filhos. Quando a mãe volta a trabalhar, mas com quem você vai deixar? Isso é uma coisa que ninguém pergunta dos pais. Então, mas o que que impede essa mulher de continuar trabalhando? Pressão psicológica. Na verdade... Porque efetivamente ela tem, ela não tem nenhuma lei que impeça ela de continuar trabalhando. Ela não tem ninguém forçando na força bruta fazendo com que ela não continue exercendo a profissão dela. Então por que que ela opta por ficar em casa? Por pura pressão psicológica, você acha? Ela tem uma... Existe uma cobrança, né? Existe uma construção social que diz que as mães são responsáveis pelos seus filhos. Mas se as mães não são responsáveis pelos filhos, quem que é? Hã? Quem que é responsável pelo filho e sua mãe não é? Os dois que fizeram um filho, quem seria? Tudo bem, mas aí quem que trabalha e quem cuida do filho? Ele é, mas aí quem que trabalha e traz o dinheiro pra casa. Na maior parte dos casais, atualmente, as duas pessoas trabalham... E existe muita mãe solteira, né? Na maior parte das vezes, existe uma enorme taxa de abandono masculino. Existe muita criança sem o nome do pai, o sobrenome. A revolução sexual, na verdade, culminou nesse tipo de abandono, né? Porque as mulheres começaram a ter uma vida mais libertina, a se libertar sexualmente. Jesus, a culpa da mulher de ser abandonada é dela? Oi? Olha, a partir do momento que você é bióloga, se você dorme com um homem e você não tá sujeito, você é médica. Eu sou médica. Então, você é médica. Você sabe que uma mulher, se ela sai e se ela dorme com um homem, aquilo culmina numa gravidez. Hã? A gravidez acontece aonde? No útero feminino. Aham. Então, se você sai e você dorme com um homem, você sabe que aquilo pode culminar numa gravidez, não sabe? É, mas o homem também não sabe que isso pode culminar numa gravidez? Ele sabe, mas a gravidez acontece no corpo feminino. Isso é uma coisa da ideologia que a gente não consegue... Ah, isso tira a responsabilidade dele. Isso não tira, mas a gente é feito dessa forma. Hã? Então, a mulher pode sair com três caras numa noite. Na verdade, quem vai ficar grávida é ela. Pode um trocar o telefone com o outro. Ela transa com três caras. O cara pode ter a mesma atitude. Ele nunca vai saber se a mulher ficou grávida, não. A mulher não tem como não saber porque tá conselhando o corpo dela. Isso é uma biologia. Mas existe taxa de paternidade, né? Então, essa mulher, o cara que transou com ela, assumiu tanto a responsabilidade de eventualmente gerar uma criança como ela. Mas tem mulheres também que não querem assumir um casamento, né? Depois de ter ficado grávida. Na verdade, elas defendem aí um aborto. Mas aí a gente tá falando de abandono, né? A gente tá falando de abandono. A gente tá falando de outra coisa. Exato. Mas aí o teste de paternidade serve exatamente pra que a justiça determine um valor a ser pago pelo homem, né? Sim, ok. E é, inclusive, uma das poucas coisas que dá cadeia no Brasil a curto prazo. Olha, mas... E qual é a opção que a mulher tem? Porque o homem, quando tem um filho indesejado, ele tem a opção de sair da vida e pagar a pensão. A opção que a mulher tem é não ser tão libertina. É escolher o seu parceiro sexual. É ela escolher ter um relacionamento e se preparar... Entendi. O que é uma mulher libertina? É uma mulher que durma com qualquer homem deliberadamente. Entendi. E quando o homem faz a mesma coisa, ele é o quê? Ele é libertino. Ah, entendi. Só que a mulher tem uma consequência biológica que o homem não tem. Ah, então a mulher é proibida pela biologia? Ela não é proibida. Ela pode fazer tudo. Você tá vendo? Tá todo mundo fazendo tudo que quer. Ela pode. Só que ela quer arco com as consequências. Da mesma forma que o homem vai ser processado, vai estar sujeito a um teste de DNA e vai ter que pagar um preço. Aí, estão falando na questão monetária mesmo, a mulher vai ter outras consequências. Os dois estão sujeitos a consequências. Mas as pessoas hoje não querem consequências da sua libertinagem. Entendi. Mas eu acho que dá pra voltar um pouco. E você acredita que homens e mulheres deveriam ser iguais, são iguais? Que eles deveriam ter direitos civis iguais? Com certeza. Então, você é uma feminista? Não, eu não sou. É que assim, quando eu falo que eu sou anti-feminista, a primeira coisa que as pessoas falam, ah, mas você é contra os direitos iguais das pessoas? E eu falo, não. Muito pelo contrário. Assim, eu acho que a gente tem que focar nos direitos iguais e não ficar se preocupando com o movimento, na verdade, que traz uma cartilha ideológica com viés completamente progressista pro holofote, né? Acho que a gente tem questões muito mais importantes pra lutar e eu acho que o feminismo acaba fazendo que a gente desvirtue o nosso olhar em relação à pobreza, saneamento básico, a questões, até direitos em relação às pessoas que estão deficientes físicas, enfim, tem faltas mais, pra mim, genuínas, entendeu, do que o feminismo. Até porque, como eu te falei, pra mim a gente tem direitos iguais aos homens, né? É, sim. Porque o movimento feminista é acreditar que homens e mulheres deveriam ter os seus direitos iguais. Que direitos iguais hoje se viu que o homem tem que a mulher não tem? Ele recebe mais por o mesmo trabalho. Não, mas isso perante a lei... Sim, isso é uma verdade. Não, isso não é uma verdade. Isso é uma verdade, há muitos dados. Então tem muitos dados do lado contrário também, né? Inclusive tem um teórico conservador, o Thomas Sowell, que recentemente constatou que mulheres de 40, 50 anos, em cargos de liderança, ganham mais do que homens. Só que o que acontece? Elas acabam abandonando esses cargos, a trajetória até esses cargos, lá pelos seus 30 e poucos anos, porque elas querem engravidar, elas querem formar a família e se dedicar ao lar. E elas acabam abandonando isso. E por que a mulher não... Mas por que ela acha que tem que sair do trabalho pra poder ter filho? Ela não acha, ela quer. Então por que o homem também não sai? O homem pode engravidar? Não, mas ele pode sair do trabalho também pra cuidar dos filhos. Ele pode, aí ele não tem quem sustente ele, né? A mulher. E aí você quer que a mulher... Como é que a mulher vai engravidar, dar à luz, amamentar, cumprindo a mesma carga horária que o homem nesse período da vida? Eu tô falando, por exemplo, uma licença paternidade que não tem no Brasil. Como é que é? Na Europa, por exemplo, há várias licenças paternidade em que é como uma licença maternidade, só que pro homem, porque o homem também faz parte da vida da criança, não é só uma função da mulher. Tá, a questão da licença maternidade, a gente vai voltar nela, mas assim, tem uma coisa que assim, a licença maternidade são quatro meses, né? Você acha que, então, essas mulheres que a gente tá falando, as que largam os empregos, os trabalhos pra se dedicar ao lar, não tão falando só de quatro meses, tão falando de toda uma, pelo menos, primeira infância de uma criança. É muito curioso conversar com você. Eu queria saber qual é a sociedade que você vislumbra, por exemplo, se as coisas fossem da forma que você julga correta ou, enfim, como é que você imagina essa sociedade? Olha, a parte da base que você tá falando da questão da libertinagem, eu acho que o mundo sem tanta libertinagem seria melhor, sim. Pela própria valorização das mulheres para com elas mesmas, né, pra gente falar nos quesitos que valorizam a família, que é uma coisa que eu acredito. Entendi, mas então a mulher, quando transa com vários caras, se desvaloriza. E o homem, quando ele transa com vários caras? Ah, daí ele é homossexual, né? Bissexual. Ok, e o homem, quando transa com várias mulheres, ele se desvaloriza? Ele também é libertino. Ah, não sei, é cada um, né? Ah, então só a mulher é libertina. Não, os dois são. Os dois são, o homem também é. Mas toda vez que você falou de libertinagem, você joga isso pra mulher. É porque a gente tá falando do feminismo, né? Esse é um quadro pra gente falar das não conquistas feministas. Entendi. Então a gente tá focando nas mulheres, mas a gente pode falar dos direitos do homem também. Mas você sabe, o feminismo me deu uma conquista que é muito importante. Qual? Eu lutei muito na minha carreira e eu conquistei várias coisas. Eu, enfim, eu chefiei serviço, eu escrevi um livro. E antes do feminismo me mostrar algumas coisas, eu achava que as coisas que eu não conquistava e que eu via os meus pares tendo acesso e conquistando, era porque eu não tinha capacidade suficiente. Até que um dia uma pessoa olhou pra mim e falou, não, mas por que você tem menos capacidade que fulano e que ciclano? Ou menos realizações que fulano e que ciclano? Eu tenho a impressão que você tá sendo tratada de forma diferente. Esse tratamento diferente se repercute até no respeito das pessoas que estão abaixo de mim comigo. As pessoas falam comigo de forma grosseira, de uma forma que nunca falariam com um homem. Então, mas você precisa contratar pessoas mais educadas. O mundo não é assim, né? O mundo é feito de pessoas educadas e não educadas. Tanto mulheres quanto homens, né? Então eu tenho que cuidar de todo mundo, independente de eu concordar, de eu discordar. Então... Então, mas aí, a gente volta... Rapidinho, eu só quero dar um parênteses, porque antes a gente tava falando da questão do assédio, né? Você falou que você teve a sua perna tocada por um professor enquanto jovem e que ele te assediou em cima de você e tal. Você conhece alguém que defende essa atitude? Esse mesmo professor continuou fazendo isso por gerações e gerações. Alguém falou assim, meu, que legal, você tá sendo um super cara show. Na verdade, no dia em que isso aconteceu, isso faz realmente bastante tempo. E não aconteceu só comigo, aconteceu com vários colegas. E é tão engraçado, porque a gente já sabia que isso ia acontecer. Porque é alguma coisa que se passava de semestre pra semestre. Olha, não perca a primeira chamada da prova X, porque se você for pra segunda chamada, você vai ficar sozinha numa salinha e o professor vai fazer A, B ou C. No momento, eu achava que eu era indefesa. Eu achava... Porque eu podia ter gritado, né? Eu podia ter jogado a perna dele. A minha forma de me defender, quando ele começou a passar a mão na minha perna e perguntou de quanto eu precisava de nota, eu falava... Falei, professor, eu preciso de dois, porque eu tirei 10 e 9 na sua prova, eu preciso de dois. E aí eu olhei pra ele de uma forma e falei, o senhor está me incomodando. Aí ele falou, ah, então você não precisa muito da minha ajuda, não é? E nessa hora ele se levantou e saiu. Eu só sei o que aconteceu comigo, porque eu não sei o que aconteceu com as minhas colegas. Mas eu sei que várias meninas saíram chorando muito. Então, dessa prova. Aí a gente tá falando de uma questão... Eu sou antifeminista, autodeclarada há alguns anos, e eu sou completamente contra qualquer tipo de assédio, tá? De homens contra mulheres e de mulheres contra homens. Então, voltando ao cerne da questão que é, pra que te serve o momento feminista? É pra nada. Por que a gente não se movimenta? Já existe isso, né? Por que as pessoas não se movimentam e focam mais em conscientizar as pessoas, as mulheres, vítimas de assédio, do que abarcar um movimento coletivo que vai trazer inúmeras outras pautas maléficas pra sociedade por trás e que dentro dele elas têm como vitrine o assédio e a violência contra a mulher. Eu não entendi exatamente o que você quer dizer com esse tipo de movimento. Mas eu acho que se você é contra o assédio... Não, vamos falar sobre conscientização. Eu acho que a conscientização é maravilhosa. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Então, se a gente pode fazer a conscientização sem o movimento feminista, pra que o movimento feminista serve? Porque o movimento feminista existe há mais de um século. O que ele conquistou até hoje? Ele conquistou muitas coisas. Tipo o quê? Ele conquistou uma consciência de que a gente é discriminada em várias situações. Ele fez movimentos pra acolhimento de mulheres. Não é que eu acho, né? A gente falou sobre isso várias vezes. A mulher não tem o direito de estar dentro num ônibus e não ser assediada. Ela tem esse direito. É uma questão cultural, não. É uma questão de educação da nossa nação, na verdade mundial, né? Porque existem vários lugares no mundo. Então, peraí. Se eu sou assediada num ônibus, a culpa é minha porque eu fiquei do lado de uma pessoa mal educada? Não, a gente tá falando que a gente tem um problema cultural e de educação da sociedade. Homens invadindo o espaço de mulheres, mulheres invadindo o espaço de homens, homossexuais invadindo o espaço de homens. Então, o que isso quer dizer pra gente? Que a gente tem uma sociedade mal educada. Exato, concordo. Não que as mulheres precisam de mais empoderamento, entendeu? Mas você acha que o feminismo não é uma, querendo ou não, uma certa educação social? Ou não? Eu acho que não, porque a partir do momento que as feministas que detêm a voz do movimento são particularmente mal educadas. Então, como é que você quer impor educação se você não age de acordo com a educação que você tá te propondo? Você já se generalizando. E outra coisa, isso não é uma pauta feminista. Porque você não pode ser feminista e dizer feminista e defender o feminismo se você não segue as precursoras feministas. Então, quem ditou o que é o feminismo não defendia essas pautas que você tá falando hoje. Isso é uma coisa nova. O feminismo tem uma definição muito simples, que é direitos iguais entre homens e mulheres. É lutar por isso. E em que lugar que a gente não tem direitos iguais? A gente não tem representatividade, a gente não tem as mesmas oportunidades, a gente não tem os mesmos salários, a gente não tem os mesmos salários porque a gente não quer. Exato. Tá bom. Então, eu vou simplesmente colocar as minhas armas aqui e dizer... Tá. Você não precisa ser feminista pra defender nada na sua vida. Escolher esse nome é uma questão pessoal, você não precisa se prender a ele. O feminismo em si, o que que quer dizer? Ele quer dizer igualdade de oportunidades, de direitos sociais, tanto escritos no papel quanto na sociedade como um todo. O feminismo em si existe em diversas linhas. Você pode achar a que encaixa com você, isso é o comentário geral também. Não é, eu não concordo com o que todas as linhas fazem, com o que todas as mulheres se dizem feministas fazem ou dizem o que o feminismo é. Inclusive, muitos feminismos não incluem o homem. Então, você pode achar dentro dessa palavra, o que quer dizer, essa igualdade que eu imagino que você concorde, o que faz sentido pra você. E ele é um jeito extremamente legítimo de ser feminista, independente de ser mais comum, menos comum, mais aceito ou menos aceito. Mas a palavra em si é isso que ela quer dizer e é isso que ela traz. E é uma palavra também que junta no final, em algum momento de necessidade, todas essas linhas, caso precise, independente das diferentes. Essa parte em comum. É que nem eu tenho minha vida, você tem sua vida, nós somos dois brasileiros, porque nascemos no Brasil. O que isso quer dizer? Mais ou menos, não é uma comparação tão boa, mas é isso. Então, pra terminar, eu acho que é isso. Eu acredito pessoalmente que é uma luta dos dois gêneros, mas aí cada um pode achar o feminismo que faz sentido pra você. E aí, pra mim, é isso que faz mais sentido. E aí, pra mim, é isso que faz sentido.